A tragédia ocorrida na Boate Kiss, em Santa Maria, acendeu um sinal de alerta quanto à segurança das casas e locais de show em Araranguá. Uma reunião na Prefeitura com representantes do Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros discutiu a fiscalização nos espaços que recebem eventos. O encontro levou à formação de um grupo para atuação conjunta na fiscalização. O Executivo Municipal já designou um fiscal de tributos para atuar junto aos locais de shows. Primeiramente, será formada uma equipe com participantes de cada órgão responsável para tratar da fiscalização imediata. Posteriormente, será debatido em uma reunião maior, com a comunidade também, a questão da explicitação da nova legislação. A proposta da criação do grupo é justamente para informar a população das rotinas. Primeiro vai em determinado órgão para conseguir aquele alvará, porque aquele alvará é pré-requisito para você conseguir o próximo alvará. Então, o oficial da Infância e Juventude vai justamente integrar o grupo para informar o que se exige por parte da Justiça da Infância e Juventude, quais são os alvarás que previamente já têm que estar deferidos para a gente poder deferir o alvará para aquele caso concreto. E é isso, informar a população mesmo. Os representantes concordaram que é preciso uma atuação unificada e que o Poder Público precisa estar atento a qualquer tipo de evento. Conforme esta promotora, o Ministério Público irá orientar as pessoas, mas em caso de irregularidades, também pode impedir o fechamento de um determinado evento. A atuação do Ministério Público se dá no sentido de fazer orientação para todos os órgãos envolvidos nessa fiscalização e de adotar eventuais medidas administrativas e judiciais quando constatadas eventuais irregularidades que comprometam a segurança ou infrinjam, haja alguma circunstância que infrinjam normas sanitárias, urbanísticas desses estabelecimentos que exploram esse tipo de atividade destinada ao lazer das pessoas. Somente no ano passado, o Corpo de Bombeiros realizou aproximadamente 1.400 vistorias em Araranguá, Maracajá e Balneário Arroio do Silva. Além disso, um fiscal de tributos também vem atuando na fiscalização dos eventos.